Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus Somos cubanos, círios, ciganos, somos romanos, sem poliseus Atravessamos do outro lado, no rio vermelho, no mar salgado Somos cubanos, super cotados, de retirantes, refugiados Onde está o irmão, sem irmão, com meu filho, sem pai Minha mãe, sem avó, tudo a mão pra ninguém Sem lugar pra ficar, os meninos sem pais Onde estás, meu senhor? Onde estás, onde estás? Deus, ó Deus, onde estás? Que não respondes Em que mundo, em que estrela tu te escondes Embruçado nos céus Há dois mil anos te mandei meu grito Que o pau de desde então corre o infinito Música 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 Música